São os dedos. Alguém libertou os dedos. Vai rápido, Nanako. Os dedos podem atrair maldições. Suas malditas! Quantos dedos! KKKKKK, é... Ai, Jujutsu e esses dedos. Dedos, dedos, dedos. Quantos dedos tem os dedos? Nico! É mesmo? Esse é Sukuna? Suas fedelhas. Sabemos a localização de mais um dedo. Nasceram o mesmo que um ou dois dedos. Sukuna! Morra! Por ter me dado os dedos, te deixo me atacar.